Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangelização de Espíritos. É sempre muito bom ter você aqui conosco. Para que possamos iniciar a aula de hoje, por favor, me acompanhe nessa prece. Pai, que o Senhor nos ilumine e nos dê esperança para que possamos continuar trilhando nossos caminhos. Amém. E a aula de hoje tem como tema Moisés. Vamos evangelizar? Moisés. Toda a vida de Moisés, atos, feitos e leis, é relatada em quatro livros da Bíblia. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que somados ao Gênesis, formam o Pentateuco. Diz a Bíblia que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. Lá, foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante anos. No século XIII a.C., a opressão chegou ao auge quando o faraó mandou matar todos os filhos homens do povo de Israel, pois estavam se tornando mais numerosos que eles. Moisés, filho de Joquebede e Andrão, da tribo de Levi, nasceu no Egito, na época em que o faraó determinou que fossem executados os filhos homens dos hebreus. Moisés foi escondido por três meses. Quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e a escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo, enquanto de longe a irmã dele tudo observava. A criança foi resgatada pela filha do faraó, Ramsés II, que tomava banho no rio. A irmã do menino se ofereceu para conseguir uma ama de leite. Assim, ele foi amamentado pela própria mãe. Depois de crescido, ele foi entregue à filha do faraó, que lhe deu o nome Moisés. O educou como nobre em ambiente palaciano. Passaram-se os anos. Moisés saiu para ver seus irmãos. Notou que eles eram submetidos a trabalhos forçados e maltratados pelo feitor egípcio. Certo dia, ele matou o feitor e, para evitar ser declarado, fugiu para a terra de Madiã. Moisés passou a viver no deserto, onde trabalhou para o sacerdote Getro, que tinha sete filhas e uma delas, Séfora, tornou-se mulher de Moisés e lhe deu um filho chamado Gerson. Quando Moisés estava pastoreando o rebanho do sogro, no pé do monte Sinai, o anjo de Deus apareceu numa chama de fogo. A voz anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Moisés recebeu poderes especiais e, com eles, poderia convencer o faraó a libertar seu povo. Ele pediu ao faraó que recusou. Por isso, Moisés fez com que o Egito fosse assolado por dez pragas. Transformação da água do rio Nilo em sangue, invasão de rãs, praga de piolhos, invasão de moscas, morte do gado, aparecimento de chagas, chuva de pedras, invasão de gafanhotos, trevas e, a última delas, a morte de todos os primogênitos egípcios, que só então convenceu o faraó que decidiu libertar os hebreus. Quando Moisés e seu povo estavam a caminho da terra prometida, o faraó voltou atrás e ordenou que suas tropas os perseguissem. Mas Moisés abriu com seu cajado um caminho em meio às águas do Mar Vermelho. Depois da passagem dos hebreus, o mar fechou e tragou os soldados do faraó. Ao chegarem ao sopé do Monte Sinai, Moisés se recolheu para o alto da montanha e recebeu de Deus as duas tábuas com os dez mandamentos e uma série de leis que passam a regular as relações entre os homens. Durante quarenta anos, vagaram pelo deserto, até que morresse toda a geração escrava, para que só os nascidos na liberdade pudessem entrar na terra prometida. Quando Moisés passou das planícies de Moab para o Monte Nebo, até o cume do Faga, em frente a Jericó, Javé lhe mostrou toda a terra e falou em Deuteronômio 34, versículo 4. Essa é a terra que prometia a Abraão, Isaac e Jacó. Quando eu disse, eu a darei a sua descendência, eu estou lhe mostrando essa terra, mas você não atravessará até ela. Moisés morreu antes de atravessar as fronteiras do solo prometido. Tinha cento e vinte anos. Em Deuteronômio 34, versículo 8. Os israelitas choraram trinta dias, até que terminou o luto por Moisés. Como guia religioso, profeta e legislador, Moisés ocupa lugar de destaque tanto no cristianismo quanto no judaísmo, que faz com que essa religião seja denominada fé mosaica. Em Deuteronômio 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel, profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Dramas da Obsessão. Ivone Pereira, capítulo 2. Jeová, espírito superior, protetor da raça hebraica, concedeu ao médium psicógrafo Moisés, em nome de Deus, o decálogo ou os dez mandamentos da lei de Deus. Os antigos povos de Israel atribuíam tais manifestações ao próprio Deus. No Invisível, Leão Dênes, capítulo 26. O profetismo em Israel é um dos fenômenos mais notáveis da história. Jeová é um dos Elohim, espíritos protetores do povo judeu e de Moisés em particular. Visão espírita da Bíblia, José Herculano Pires, capítulo 9 a 11. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 14. Moisés proíbe os judeus, quando se estabeleceram em Canaã, de praticar abominações, fazer os filhos passarem pelo fogo, entregar-se à adivinhação, prognosticar, agourar ou fazer feitiçaria, encantamento, necromancia, magia ou consultar os mortos. Tudo o que Moisés condena, o Espiritismo também condena. Não esqueçamos de que a condenação de Moisés era circunstancial, pois os povos de Canaã eram os que praticavam essas coisas. A condenação do Espiritismo é permanente e geral, sendo essencialmente cristã. Mas o próprio Moisés aprovou a mediunidade moralizadora e a prática espiritual da relação com o mundo invisível. Moisés, médium de excepcionais faculdades, praticou a mediunidade e desejava vê-la praticada pelo seu povo. Ele recebia, conversava e evocava espíritos. Além disso, fazia-se acompanhar no deserto por uma equipe de médiums, provocando até fenômenos de materialização. Em Números, capítulo 11, versículos de 26 a 29, após a reunião dos 70 médiums na tenda para a manifestação de Jeová, Dois médiums ficaram no campo, Eudade e Medade. Lá mesmo foram tomados e profetizaram, ou seja, davam comunicações de espíritos. Um jovem correu e denunciou o fato a Josué. Este pediu a Moisés que proibisse as comunicações. Moisés diz, Moisés sabia que Eudade e Medade não eram mercenários nem mistificadores, não procuravam comunicar-se com o mundo invisível, mas eram procurados pelos espíritos. Moisés aprovava a mediunidade pura que o Espiritismo aprova e defende. Em Números, capítulo 12, versículos de 5 a 8, Jeová dá aos hebreus uma lição importante. Miriam e Arão falavam mal de Moisés por haver tomado uma nova mulher, de origem cusita. Era a mulher negra de Moisés. Jeová não gostou disso e subitamente desceu da nuvem para repreendê-los. Descer da nuvem é materializar-se. Como espírito guia, ele repreende os maldizentes, castiga Miriam, mas antes ensina. Primeiro diz que ele pode manifestar-se aos profetas, médiuns, por meio de visão, vidência ou de sonhos. Depois, lembrando que Moisés é o seu instrumento para a direção do povo, esclareceu. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Cinco formas da mediunidade figuram neste ensino. O de vidência, de desprendimento ou sonambúlica, de materialização, de voz direta e de audiência. A caminho da luz, Emmanuel. Quarenta anos no deserto, representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé. Jesus seguiu seus passos, assistindo Moisés nos mais delicados momentos de sua vida e foi sob sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá, na Palestina. Os Milagres do Êxodo por Colin Humphreys. Ele analisou os fenômenos ocorridos no Egito e propôs explicações naturais para eles. O rio Nilo teria ficado vermelho graças à proliferação de algas vermelhas, produtoras de toxinas que matam os peixes e afugentam sapos e rãs. Com a morte de sapos e rãs, que são predadores naturais dos insetos, mosquitos e moscas multiplicaram-se descontroladamente. Estas moscas carregam vírus fatais para vacas e cavalos que começam a morrer. A infestação dos mosquitos causam doenças de pele nos egípcios. O cenário é grave. A chuva de pedra seria de granizo que fere homens e animais e destrói as plantações. O solo úmido atrai gafanhotos do deserto que depositam ovos e devoram o que sobrou de alimento. Os três dias de escuridão seriam consequência de uma densa tempestade de areia que trancafia os egípcios em casa. O fenômeno conhecido como câncer é comum até hoje. Os judeus atravessaram o Mar Vermelho pelo Golfo de Suez. O vento oriental registra a ocorrência de tufões. Humphreys propõe que um vento de 130 km por hora poderia ter empurrado a água do mar até as partes mais rasas do leito aparecerem como uma faixa de terra seca. Tudo tem explicação científica e racional. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Você já parou para pensar o quanto cada um de nós é colocado no meio e em contato com pessoas oportunas para sermos usados como um instrumento de Deus? Assim como Moisés foi um espírito enviado por Deus para instruir os homens e revelar questões importantes para toda a humanidade cada um dos filhos de Deus tem papel importante no desenrolar da história. Nós podemos seguir o exemplo deste revelador que se deixou conduzir pela vontade de Deus. Apesar de todas as dificuldades perseguições e sofrimentos ele não abandonou seus objetivos e se deixou guiar pela espiritualidade alcançando o êxito de seus feitos. Nós também somos únicos e importantes para Deus. E aí gostaram da nossa aula de hoje? Eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!